Eu vou te mostrar toda essa casa que está disponível para venda aqui no condomínio Capão Ilhas do Zorte. Para quem não sabe, é um dos condomínios mais procurados aqui da cidade de Capão na Canoa. Uma casa super moderna, ficou pronta há pouco tempo, está totalmente imobiliada, pronta para uso. 320 metros quadrados de área construída em cima de um lote de 340 metros. Estamos aqui no living principal, onde tem pé direito alto. Uma casa muito contemporânea, bastante detalhes em madeira, bastante detalhes em concreto aparente. Até no teto aqui do living o pessoal colocou. LED, paisagismo aqui embaixo da escada. Uma casa muito bem localizada aqui dentro do condomínio. E uma das avenidas principais aqui do Capão Ilhas. Para quem não sabe, tem duas principais, essa casa está em uma delas. Aqui nós estamos na sala de jantar, uma mesa para 10 pessoas. Cozinha americana toda equipada, churrasqueira. Lá naquela porta pessoal, temos a lavanderia com acesso à parte externa da casa. E eu vou te mostrar um ponto muito importante que não pode faltar, que é a área de lazer externa. Piscina de concreto com prainha. E essa vista aqui muito bonita para um dos lagos do condomínio Capão Ilhas do Zorte. Pessoal, essa casa tem cinco suítes. Uma delas é uma suíte terra. Temos uma suíte master que tem closet. Na descrição eu vou deixar mais informações da casa. Vou deixar valor, condições de pagamento. Meios de contato também. Seguindo aqui, temos o lavabo social. Bem espaçoso. Bastante cimento queimado, detalhes de madeira também. Estamos aqui na primeira suíte, que é a suíte terra. Cores bem cleans, né? Essa aqui tem a vista direto para a rua, para a fachada da casa. E aqui o banheiro dessa suíte. Pessoal, um vídeo um pouco mais demorado. Como eu vou mostrar a casa inteira para vocês. Então, um vídeo um pouco mais objetivo, né? Temos aqui essa escada muito bem colocada aqui dentro da casa. Toda ela em concreto aparente. Aqui em cima nós temos o restante dos dormitórios. Vou começar com esse aqui. Pessoal, a casa fica do jeito que está na filmagem. Está toda imobiliada. Pronta para uso. O famoso porteira fechada, né? Temos aqui uma suíte de casal. Com uma sacada que tem vista para o lago. Uma suíte de casal. Bem distribuída. E aqui nós temos o banheiro dessa suíte. Com ventilação direto para a rua. Vamos para a outra suíte, pessoal. Essa aqui também é uma suíte de casal. Um pouco mais espaçosa. É a suíte que tem o closet. E também tem uma sacada. É a mesma sacada da última que eu te mostrei. Uma sacada junto com a outra suíte. Toda essa parte do painel revestida de madeira. Aqui a parte do home também. De fora a fora o pessoal revestiu de madeira. Uma decoração bem clean. Onde o arquiteto deixou espaço para o novo morador colocar sua identidade. Temos aqui o banheiro dessa suíte. Também com ventilação direto para a rua. Vamos para a penúltima. Para a última suíte, perdão. Que é uma suíte de frente. Para a fachada da casa, né? Penúltima suíte essa aqui. Também uma suíte de casal. Cores mais claras. Estamos aqui de frente para a rua. Na avenida principal aqui do Capão Ilhas. Uma casa que fica bem próximo da infraestrutura. Do condomínio. Estamos em uma posição muito boa. Uma posição solar. A parte dos fundos da casa. Pega sol durante a tarde. E a parte da frente da casa. Pega sol no finalzinho da tarde. Então, uma casa muito saudável. Estamos aqui em uma suíte de solteiro dessa vez. Também espaçosa. Também com uma sacada de frente para a rua. Toda essa parte do painel foi usada. Nessa parte da parede aqui com o mesinho. E com o painel da TV. E eu vou te mostrar aqui o banheiro. Pessoal, na descrição tem mais informações. Tem valor, meios de contato. E eu fico à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês.